1, 2, aperte o sapato, 3, 4, bata a porta, 5, 6, apanhe os galhos, 7, 8, põe os direitos, 9, 10, uma galinha gorda, 11, 12, cave a profunde, 13, 14, donzelas a cortejar, 15, 16, donzelas na cozinha, 17, 18, donzelas a espera, 19, 20, o meu prato está vazio. 1, 2, aperte o sapato, 3, 4, bata a porta, 5, 6, apanhe os galhos, 7, 8, põe os direitos, 9, 10, uma galinha gorda, 11, 12, cave a profunde, 13, 14, donzelas a cortejar, 15, 16, donzelas na cozinha, 17, 18, donzelas a espera, 19, 20, o meu prato está vazio. Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu piu aqui, piu piu ali, piu 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha cães Era ó ó aqui, ó ali, ó ó ó por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha porcos E aí, 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 ó Era oi, oi piu aqui, oi, oi peli, oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, iô Era ri, 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 ri Ri, ri, ri por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mamã aqui, mamã ali Mamã, mamã por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era quaco ali, quaco ali Quacoa, quaco, por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Ia, iô E o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Nove Eram nove na cama E o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Oito Eram oito na cama E o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Sete Eram sete na cama E o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Seis Eram seis na cama E o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco 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 Eram cinco na cama E o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Quatro Eram quatro na cama E o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Três Eram três na cama E o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Dois Eram dois na cama E o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Um Era um na cama E o pequenino disse Boa noite Alles einsteigen Die Räder am Bus Gehen rundherum 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 Die Räder am Bus Gehen rundherum Durch die ganze Stadt Die Räder am Bus Machen Wisch, wisch, wisch Wisch, wisch, wisch Wisch, wisch, wisch Die Räder am Bus Machen Wisch, wisch, wisch Durch die ganze Stadt Die Räder am Bus Machen Wä, 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 wä Wä, 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 wä Wä, wä, wä Die Babys im Bus Machen Wä, wä, wä Durch die ganze Stadt Die Mamas im Bus Machen Die Räder am Bus Machen Durch die ganze Stadt Die Räder am Bus Gehen rundherum 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 Die Räder am Bus Gehen rundherum Durch die ganze Stadt Rundherum Rundherum Irmão tero, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão tero, irmão tero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebedeiro, bebê tero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nós somos a família dos dedos Você sabe o alfabeto? A, B, C D, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Nós somos formas Você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiagono Eu tenho três lados Som triângulo, triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Som retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Som uma estrela, uma estrela Som coração, coração Eu sou curva e muito esperto Eu sou uma linda forma Som coração, coração Som diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Som diamante, diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Cinco cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Quatro cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Três cachorrinhos pulando na cama Três cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Um cachorrinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama O gato faz miau Miau, 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 miau O cão faz zão Au, au, au O rato faz Sli, 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 sli E a mosca faz zi, zi, zi Cavalo faz rii Rii, rii, rii O porco faz oink Oink, 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 oink A ovelha faz me, 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 me E a vaca faz mu, mu, mu São os sons dos animais São os sons dos animais A galinha faz pô, 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 pô O pato faz quá, 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 quá O pardal faz piu, 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 piu E o peru faz glu, glu, glu O elefante faz u, 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 u O gorila faz u, 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 u O hipopótamo Croni, 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 croni E o leão faz ra, ra, ra São os sons dos animais São os sons dos animais As baleias cantam, 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 cantam As morsas croniem, 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 croniem As focas fazem au, 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 au E as gaivotas fazem k, k, k São os sons dos animais São os sons dos animais A coruja faz ru, 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 ru Papagaio faz o ar, quá, quá, quá O corvo faz crá, 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 crá E o cucu faz cu, cu, cu O rombster faz piu, piu, piu O jabali faz oink, 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 oink O burro faz iu, ri, ri E a zebra faz ri, ri, ri São os sons dos animais São os sons dos animais A hiena faz ri, 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 ri A cobra faz Tis, tis, tis O coiote faz au, 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 au E os lombos fazem au, au, au O porquinho faz ri, 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 ri O sapo faz croc, 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 croc Os esquilos fazem tic, 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 tic E as abelhas fazem bis, bis, bis São os sons dos animais São os sons dos animais A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Construa a ponte só com ferros Só com ferros, só com ferros Construa a ponte só com ferros Minha linda senhora Os ferros podem se partir Se partir, se partir Os ferros podem se partir Minha linda senhora Construa a ponte com parafusos Parafusos, parafusos Construa a ponte com parafusos Minha linda senhora Os parafusos em ferrujão Minha linda senhora Construa a ponte com pãezinhos Com pãezinhos, com pãezinhos Construa a ponte com pãezinhos Minha linda senhora Os pãezinhos vão cair Vão cair, vão cair Os pãezinhos vão cair Minha linda senhora Construa a ponte com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa a ponte com prata e ouro Minha linda senhora Prata e ouro Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Prata e ouro Eu não tenho Minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro 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 Tenho aqui um prisioneiro Minha linda senhora O que foi que ele fez? Que ele fez? Que ele fez? O que foi que ele fez? Minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu E sumiu E sumiu Roubou meu relógio e sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo? Libertá-lo Libertá-lo Como pode libertá-lo? Minha linda senhora Cem reais vão libertá-lo 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 Cem reais vão libertá-lo Minha linda senhora Cem reais não tenho não Não tenho não Não tenho não Cem reais não tenho não Minha linda senhora Para a prisão ele vai então Vai então Vai então Para a prisão vai ele então Minha linda senhora Alguém que vigie toda noite Toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite Minha linda senhora E se ele adormecer Adormecer, adormecer E se ele adormecer Minha linda senhora Com um cachimbo ele não dorme Ele não dorme, ele não dorme Com um cachimbo ele não dorme Minha linda senhora Um agricultor tinha um cachorro E bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Oh, oh Oh e bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E bingo era o seu nome E bingo era o seu nome Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Vamos todos começar a remar Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Vou, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não se esqueça de gritar Vou, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não se esqueça de gritar Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Ele a seguiu para a escola um dia Escola um dia A escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Fez as crianças rir e brincar Rir e brincar Rir e brincar Fez as crianças rir e brincar Deu um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou O expulsou E então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente 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 E esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro ama a Maria Sim, ama a Maria Sim, ama a Maria Sim, porque o cordeiro ama a Maria Sim, choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro A professora respondeu Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca Que estava doente Ela então chamou um médico Que veio a correr O médico chegou Com sua mala e chapéu E bateu a sua porta Fazendo rat, tat, tat Ele olhou para a boneca E abanou a cabeça E ele disse a dona Molly Para colocar na cama Receitou comprimidos Para ela tomar Regressarei pela manhã Com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca Que estava doente Ela então chamou um médico Que veio a correr O médico chegou Com sua mala e chapéu E bateu a sua porta Fazendo rat, tat, tat Ele olhou para a boneca E abanou a cabeça Ele disse a dona Molly Para colocar na cama Receitou comprimidos Para ela tomar Regressarei pela manhã Com a conta pra pagar Cinco nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Quatro nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Três nenenzinhos Três nenenzinhos Pulando na cama Dois nenenzinhos Dois nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Um nenenzinhos Pulando na cama Um nenenzinho Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Pé direito pra frente Pé direito pra trás Pé direito pra frente É assim que a gente faz Fazemos rock e poque E damos uma volta É assim que a gente faz Pé esquerdo pra frente Pé esquerdo pra trás Pé esquerdo pra frente É assim que a gente faz Fazemos rock e poque E damos uma volta É assim que a gente faz Mão direita pra frente Mão direita pra trás Mão direita pra frente É assim que a gente faz Fazemos rock e poque E damos uma volta, é assim que a gente faz Mão esquerda pra frente, mão esquerda pra trás Mão esquerda pra frente, é assim que a gente faz Fazemos ok-pok e damos uma volta, é assim que a gente faz Vamos todos pra frente, vamos todos pra trás Vamos todos pra frente, é assim que a gente faz Fazemos ok-pok e damos uma volta É assim que a gente faz Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha, ha, ha Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha, ha, ha Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua E todos os patinhos voltaram de lá Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta Cabelo e ancas E queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e barriga, braço e queixo Braços e queixo Pés e barriga, braços e queixo Braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e dedos, pernas e boca Olhos e ouvidos e boca e ancas Mãos e dedos, pernas e boca Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça e Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil Levando-a em seus braços Escova e a sujeira não está ferida Vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte Pra buscar o balde de água Levaram pra casa e a mãe querida Agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou de casa Saiu tão rápido quanto pôde Para a senhora adobe a cabeça Trata com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu Ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou em seu joelho Ficou ao rir de sua desgraça Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Quatro monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Trata com vinagre e papel pardo 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 Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Dois monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Um monstrinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão